Olá, meus amores, dias de todos, bem-vindo aqui no nosso canal, pra quem não me conheceu, sou a Fran E hoje, gente, amanheci cedo e eu tô aqui com a cara inchada de dormir Mas já são seis e meia da manhã, já tomei o café, já tomei meu banho E aí, pessoal, as crianças estão dormindo, mas vou já acordar elas pra tomarem café Porque, meus amores, eu estou indo lá na casa da vozinha Leida Mas hoje eu não vou passar o dia por lá, gente Eu vou lá só abrir a casa pra os pintor pintar lá a parte do urbanheiro, né? Ela não vai tá lá, vai tá na casa da irmã dela Então, gente, eu não estou postando vídeo, mas é que todo dia, por conta que minha rotina mudou Tô indo pra lá quase todos os dias cuidando dela, né? Ficar lá com ela Mas esses três dias eu não vou, então vou tá gravando rotinas pra vocês Então, quando eu voltar de lá, talvez às oito e meia, nove horas Vou passar no supermercado, pra mim tá fazendo umas comprinhas, uns lanches pras crianças, tá bom? Eu vou gravar pra vocês, espero que gostem, deixa o like, compartilha o nosso trabalho E, pessoal, quero mandar um super beijo aqui pra Ceisa e pra Yasmine, fia delas Ou fia dela Um beijo, minhas lindas, que me acompanham aqui no canal do YouTube E tem muito amor e carinho por mim Elas são da cidade de Itabaiana, pessoal Um beijo pra todos vocês aí que me assistem Bom, gente, deixa eu contar aqui pra vocês Fui resolver o que eu tinha que resolver na carta da papazinha Leda E, pessoal, não dedo em faço o supermercado, eu só vou amanhã E hoje a Tega passou aqui, pessoal, pra pegar o Rex Como ela veio lá no médico dela pra dar uma resturinha no olho que fez a cirurgia Aí eu pedi pra ela passar aqui pra levar o Rex, nosso cachorrinho, gente Por quê? Deixa eu contar aqui pra vocês Ele passou 20 dias lá por conta que a Isabela tava com a... Catapora Não, catapora não Tipo alergia, a gente pensava que era alergia, só que não era A gente pensava que era do cachorro, só que não era Era fungo, gente Aí, pessoal, ele passou 20 dias lá Quando ela trouxe, ele ficou dois dias bem triste, não tava querendo comer nada Lá, gente, tem mais dois cachorrinhos, né, delas lá E aí tinha gato, ele brincava muito E elas todas... Ei, assim não! Pera aí, pessoal A Laura pegou bem com palito de fósforo Bora pra ali Tô aqui com as crianças aqui na área assim E aí, gente, elas lá toda hora colocavam ele no braço Aqui só a Isabela e a Amanda colocavam Porque eu não colocava ele no braço Então, nem por conta que a gente não dava muito carinho pro cachorro, não Era por conta que... Lá ele era... Tinha mais... Não quero dizer, gente Ai, nem sei Como é que eu quero dizer? Cheguei a vantágua Tinha mais companhia pra ele Tanto de animais como... E aí, gente... Vou pausar aqui por causa das meninas que estão aqui bagunçando Lá tinha mais animaizinho pra brincar com ele Então, ele sentiu bastante a saída dele de lá pra cá Quando chegou aqui não tem animal pra brincar com ele E aí eu não deixo toda hora as crianças estarem pegando Ele pega e depois bota a mão na boca Aí eu não deixo Isabela, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Então, a Teca levou ele, gente Ele vai ficar pra lá agora Bora O que eu tô disso, gente? E aí ela vai gravar lá pro canal dela Dizendo, né? Que a gente deu o cachorrinho pra ele ficar cuidando dele Pra lá agora ele não vai vir pra cá mais Porque ele se adapta num lugar E depois vem pra outro e ele fica triste E aí, gente Fala aqui pra vocês Amanhã que eu vou fazer o supermercado Também vou gravar Eu espero que vocês gostem de vídeo de compras Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Mas é assim A gente posta tudo Ei! Gente, vocês veem a Lara Mas a Isabela Gente, tá uma benção Não se aquieta mais Sim, aí o cachorrinho entrava Saía dentro de casa E não podia cair uma coisa no chão Uma mamadeira, um copo Alguma coisa O cachorrinho todo tempo colocava na boca E aí ficava, gente Muita coisa, né? Muita correria Além de cuidar das crianças Tem os cachorros pra cuidar Fica muito Muito corrido Então eu vou deixar as crianças crescerem mais Pra mim Ter um animalzinho dentro de casa, né? Muitos de vocês disseram Que Que era tão bom, gente Ter um cachorrinho dentro de casa Mas tipo assim Quando tem criança, gente Tipo a Lara pequenininha Às vezes ela pegava nele Que ele até mordia ela E aí Ficava aquele negócio Bom, pessoal É isso aí Que eu quis falar pra vocês E aí Quando for mais tarde Que eu for dar a janta das crianças Eu vou mostrar aqui Hoje não tenho muita coisa pra mostrar Não gravei rotina Não tive tempo Mas amanhã eu vou ter tempo Eu vou ter que ir uns pão Pra cedo Amanhã também eu tenho que vacinar as crianças Bora pra ali Bora Vacinar as crianças Então Pega Eita menina Gente, eu vou já mostrar a Lara aqui pra vocês Pera aí A Isabelle, gente Entendeu de boa, né? Que o cachorrinho tinha que ir Pra lá Mas a Amanda, gente Até chorar A Amanda chorou Porque o cachorrinho foi Mas aí Como eu expliquei pra ela Minha filha Não tem condição Não tem condição Da gente ficar aqui Com o cachorrinho E as crianças pequenas Porque se fosse A menina fosse tudo maiorzinha Tipo que nem a Amanda Entendia que não podia Estar toda hora Com o cachorro no braço E a Isabelle não entende A Lara não entende Pega no cachorro Pega na boca E aí, pessoal Aí eu resolvi, né? Dar pateica Ela tem os cuidados Especial com o cachorrinho Tem a Andressa Tem a Vanessa Elas vão ajudar a cuidar Já são grandes Então Vão ajudar a cuidar do Rex Bem melhor do que aqui Não é que a gente Não cuidava dele, não O problema é que Não é da Isabelle O problema é que, gente Aqui não dava certo Aí tinha a vasilha do cachorro Que eu colocava a ração Colocava a água Quando não era eu Era o esposo Quando não era nós Era a Amanda E Lara Pegava na água do cachorro Pegava na ração do cachorro Menino Era confusão E aí eu resolvi isso Não foi, dona Lara? Eita, meu Deus A Lara tá aqui, tá? Pera aí Que eu vou já colocar Você bem pra ler? Então, gente Bom, gente Tô aqui com a Isabelle Isabelle E o Rex Foi pra onde, meu amor? Pra casa dele Pra casa dele? Onde é a casa dele? Lá na casa da fila Da taxa Leda Ele levou ela Por que que ela levou ele? Porque eu tava com muita heredia Não sei quem não era do cachorro Nem não tava muito do cachorro Ah, tu não sabe se era do cachorro ou não, né? Não Ah, tá certa A Lara também quer falar Para aí, Lara Cadê o cachorrinho? Cadê? O Rex Deixa eu ter esse levo O Au Au Pra cuidar bem dele lá, né? É, pra cuidar dele bem lá Aí depois a mamãe comprou outro cachorrão, né? Foi Quando vocês crescer mais Eu vou crescer bem alta E aí, gente Quando as crianças Nós vamos pra lá Aqui a Amanda, gente A Amanda foi a que ficou mais sentida Com o cachorrinho Vem, Amanda Levanta Porque fica muito agravacinho de coca Vai Vai, palma Falar o quê? Falar Não, fala Falar se tu gostou ou não Do cachorro não ter ido Não, nem um pingo Não pingo o quê, mãe? Não pingo Eu gostei dele Olha pra cá, Amanda Fala Eu não gostei dele ter ido pra casa da teca Por quê? Porque eu queria que ele ficasse aqui Mas aí por quê? Sai da velha Ele tinha ido do banheiro E aí, bora Fica triste porque A senhora mandou ter que levar ele E ela levou Pois é Mas aí, Amanda Você sabe qual foi o motivo? Não sabe? Não, não sei Não sabe? Até a Isabelle sabe? Não quero mais fazer esse motivo Não quer o quê? Não quero saber o motivo Eita, Amanda Gente, Amanda Ela até agora não entendeu Por quê? Mas como eu falei pra vocês, gente O Rex Tudo que as crianças jogaram no churro Ele pegava e botava na boca E aí tem vários motivos, né? Então eu decidi Mas com o esposo De enviar pra lá o cachorrinho E assim foi feito, pessoal Quando essa menina crescer Mais um pouquinho Eu vou estar comprando outro cachorrinho pra elas Tá bom, Amanda? Vai chorar de novo? Não Como tu chorou, Naida? Quando tu vai entrar de férias, Amanda Tu vai passar uns cinco dias lá, entendeu? Vamos pra lá, pro sítio da teica Aí você vai matar a saudade do cachorrinho Tá bom? Não fique triste Mas a mamãe já conversou com você Tá bom, filha? Eita, Amanda